Panela de pressão tem vida útil. Olha, dizem que a perereca é a maior panela de pressão da face da terra. Você gostou da minha sonoridade? Essa mina é maluca, essa mina ela é louca. Alessandro, nós conversamos. Seja bem-vindo aqui em terapia com o casal Espanha. É isso mesmo, hoje nós vamos falar da panela de pressão. Na verdade, nós vamos falar da perereca, que é a melhor e a mais eficiente panela de pressão da face da terra. Coloca a carne dura e um minuto ela amolece. Gente, sabe aquelas coisas tipo piada quinta séries? Sou eu mesmo. O Wellington, ele não amadureceu essa parte cerebral dele. Então ele continua, ele pode ter 200 mil anos, ele continua com esse lado, não sei de qual parte que é do cérebro, mas a piada de quinta séries não sai de dentro dele. Então chama, fecha em mim, porque eu vou fazer uma explicação. Essa agora, já vou começar o nosso programa hoje com filósofos gregos... Wellington Espanhos. Só consegue ter senso de humor e alegria para viver quem tem inteligência equilibrada. É isso. Gente amargurada, gente burra, gente que gosta de criticar, é tudo chato. Então eu tenho piada quinta séries mesmo, pode colocar, o povo diverte e nós vamos divertir, porque o que nós vamos falar aqui hoje é isso que você vai ver aí na tela. Roda o vídeo para nós. Vocês sabiam que a pereleca é a maior panela de pressão que existe? Olha, olha! Você coloca carne dura lá dentro e a questão de minuto, tá bom. Mas também cozinhe uma vez por mês. Uma vez por mês. Usa a panela de pressão quantas vezes. Até tomar um café. Olha só, toma café, põe café que vocês viram o vídeo. Vai, vai, vai. Vocês viram o vídeo. É ou não é verdade, gente? Esse vídeo aí, ele tem 14 milhões de visualizações. Tem mais de 400 mil compartilhamentos. O Brasil todo viu esse vídeo. Viu mesmo? Lá em Portugal o povo viu o vídeo que mandava mensagem para nós. Lá nos Estados Unidos também, a turma lá da região. Oh, mas elas estão ficando muito importantes. E aí... Uhul! Deixa eu falar para vocês. Tem uma mensagem aqui. Antes da gente continuar, que eu recebi... Ah, você vai ler aquela mensagem lá? Eu vou ler a mensagem. Porque olha que coisa mais linda, olha. A mensagem super bonita. O Elias Neves, que é o seguidor aqui, falou assim ó... Abençoado seja o domingo de vocês família. E que continue trazendo alegria para todos como fazem. Brincando também se ensina muito. É isso aí. E é o que nós adotamos como estratégia. Printa aí. Ensinar, refletir. Olha, essa parceria e interação mostra que respeito e compreensão é a base forte que Deus nos deu para sustentar um relacionamento em todas as áreas. Principalmente a conjugal. Abraço para vocês, senhor e senhora Espanha. Está na tela. Fecha aí. Estou mostrando o print aí para vocês. Não, deixa fechar. Deixa fechar. Obrigado aí por você participar e dar essa força. Porque o que nós temos aqui no nosso programa é... Espera aí. Não está fechando. Espera aí. Antes de você continuar... Olha, vai continuar. O que nós temos aqui no nosso programa é exatamente levar uma mensagem engraçada, divertida. Mas por trás de tudo isso que nós falamos, a gente quer tocar você, fazer uma reflexão e principalmente que você melhore os seus relacionamentos com os filhos, com a esposa, com a família. A gente acredita. A base para nós é a família. E no final do dia, nós estamos vivendo essa fase, vai ficar o marido e a esposa. Então, piada legal. E aí teve gente... Nós vamos ler os comentários. Daqui a pouquinho, tem gente amargurada. Graças a Deus, a maioria está leve, está solta, entende a piada e a brincadeira. Que é verdade. E tem mais, Alessandra. Olha só. Fiz uma pesquisa aqui e você sabia que uma panela de pressão tem até lei para poder... É, porque tem vida útil de cinco anos. Você já imaginou se a panela de pressão do casamento fosse assim também? Olha aqui, olha. Olha, o que fazer? O primeiro passo é desligar. A panela de pressão, quando trocar, está aqui, é lei. Ai meu Deus. Tem que trocar de cinco a cinco anos. Olha! Você não vai trocar a sua esposa de cinco a cinco anos, né? Não, mas aí... Porque é essa analogia que está sendo feita aqui. Não se enganem, tá? Mulheres ou homens. É, mas aí... Aí você vai dar uma de vítima em cima de mim? Você não é vítima. Mas da mesma forma que a borracha da panela de pressão vai ficando larguinha, sabe? O carrinho que se guarda na garagem vai ficando molinho também. Aqui ó, a troca da válvula por acessórios não originais pode oferecer ainda mais perigo. Ah, é isso aí! Olha! Então, não troca a válvula da sua panela de pressão por instrumento não original. O que quer dizer isso? Filósofos gregos, o hélito espanho. O seu carrinho original, o seu casamento, não troca por válvula não original. Mantenha a válvula original sempre. Eu vou começar aqui, Alessandra. Tem um comentário aqui nesse vídeo. Você já vai ler comentários? Eu vou ler um aqui porque eu não aguento. Olha só, a perereca é uma panela de pressão. Olha, nunca ouvi tanta verdade. Logo cedo, rindo assim, o dia vai ser maravilhoso. A Gisele P. Fonseca falou isso pra nós. A Ju Decantes Importados, ela colocou assim, aqui em casa cozinha todos os dias. Não, aqui em casa cozinha todos os dias. Tem dias de dias até mais de uma vez. É, faltam umas vírgulas no meio do caminho aí, mas a gente entendeu que ela cozinha todos os dias. Ela faz uso da panela de pressão dela todos os dias. Ai, que fofa, amiga, porque aí não enferruja, né? Não, e outra coisa, gente. É carro que não usa, bicicleta que não usa. Qualquer coisa que não usa, estraga mais rápido que usando muito. Aqui. É isso que eu uso, viu, amor? Ah, eu sei disso. R Maria colocou assim, tem que usar no mínimo duas vezes por semana. Ah, é verdade, tá bom, é uma média. É, vontade não sabe. Gente, alguém sabe dizer qual é a média dos casais pra manter o casamento até uma vez na semana, duas, três? Você sabe, existe um estudo sobre isso? Gente, só existe mentirada, né? Porque o povo falou assim, ah, tem todo dia. Olha, vontade, nem vontade vai tendo todo dia mais, né? Sujeito aqui. Quer ver, Alessandra? Eu vou contar essa piadinha pra você. Dá pra ter, dá pra um homem e mulher dormir na mesma cama, pelado e não acontecer nada? Só se estiver bêbado. Não, é só casar. Peraí, paraí. Eu vou ler pra você a portaria número 499 divulgada em 2022. Ah, sobre o quê? O Inmetro aponta que as válvulas reguladoras de pressão da panela devem estar sempre limpas e que a cada cinco anos a peça deve ser substituída da manutenção. É, fica aberto os comentários pra você aí de casa. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque sozinha hoje tá difícil, gente. Tá difícil. Essa quinta série, gente. Ai, meu pai, tudo bem, eu amo esse marido que eu escolhi. Mas tem hora, gente, ai que dói, sabe? Ah, machuca, sabe? Essa moça colocou assim, ó, Juliana Simplicio. Até engasgou. Agora uma vez no mês já tá de sacanagem. Engasgou mesmo aí, bobão. Aqui, mas também... Vai morrer. A Maria, Tani, aí é Silva, disse assim, ó. Casal maravilhoso, esposa linda, amei, vou seguir. Faz a mesma coisa, segue aí. Arroba, redemais, arroba casal espanha e blogue Alessandro Espanha. E dá seu like, seu comentário. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Comenta também. Aqui, a Josélia Freitas colocou assim, os comentários são os melhores. Passando aqui só pra ler um por um. Nossa, amiga, você vai ter que ler muito comentário, porque esse vídeo... Deu quantos comentários esse vídeo aí, Ué? Comentários? Esse vídeo deu exato 6.200. É, amiga, você se divertiu com esses comentários, porque 6.000 comentários pra ler, Senhor! Olha, olha o comentário dessa aqui, ó. Uma vez por mês foi pra acabar, mas é verdade, é por isso que ela funciona bem. Ó, a Fernanda Goretti escreveu assim, acho que a minha panela tá quebrada, nem conto o motivo. Ai, amiga, vamos falar sobre o seu caso. Isso é sério. Você não pode ficar com a sua panela aí parada, enferruja, gente. Você tem que fazer uso do negócio, entendeu? Senão você fica uma pessoa triste, amargurada, sabe? Mal amada, sem aquele sentimento tipo assim, ai, tá dando tudo errado. Sei lá, vai se cuidar, amiga. O que que eu posso te oferecer como uma ferramenta? Ah, não sei, eu acho que você tem que namorar. Vai trocar a válvula. Vai, tem que trocar. Só que a válvula que ela vai trocar é outra, não é a dela. Ai, que delícia! Olha só, gente, aqui ó, vou ler dois comentários seguidos aqui. Olha pra você ver, a Adriana Reis 4938 falou assim, ó. Pega leve, viu? Não é todas essas panelas de pressão que é assim, não. A minha, por exemplo, quando ela está boa, eu cozinho três vezes por semana. Porra, tudo isso? Mentirosa! Adriana, é a Adriana que falou. Mentirosa! E aí, complementando aqui, ó, o Jade Santos 11 falou assim, Putz, então a minha panela está demorando pra cozinhar, tá levando uma hora e trinta. Eu tenho certeza que ele digitou errado. Deve ser um minuto e trinta. É, pode ser? Ó, o... Vai morrer. A Jande Camargo, ela escreveu assim, meu Deus, brasileiro tem um humor muito da hora. A gente tem mesmo, a gente é um povo muito feliz, apesar dos, né, dos percalços da vida aí que todo mundo tem. Mas brasileiro, gente, tem um entusiasmo, uma alegria de gostar de viver, que é de impressionar o mundo, viu? É pra ser seguido, né, Wellington? É pra ser seguido. Olha só, essa aqui, ela falou assim, ó, e pior que só as mulheres que estão contando essas vantagens todas, eu tô ficando meio assustado, porque normalmente eram os homens que contavam as vantagens. É. O Iandra, Leandra Rodrigues falou assim, ó, panela de pressão tem bastante, o difícil é a carne dura pra cozinhar. Nossa, então olha só o que a Eliane Santos colocou assim, a carne aqui é mole, se colocar na panela esbagaça. Ai, amiga, que dó que eu tô doceia. Ai, gente, minuto de silêncio para a... Ele é um minuto de silêncio pra essa mulher que ela é uma mulher sofrida. Já, já passou um minuto, pronto. O Toninho do Sopão falou assim, ó, essa agora é pra gente fechar aqui com chave de ouro, Eliana. Não vai fechar nada, só vai continuar. Olha aqui, ó, tem coisa mais linda que um casal assim e é vida que segue e a expressão dela um sorriso verdadeiro. Ambros né tiveram sonhos verdadeiros. Nota 10 para o casal aí que somos nozes. Nozes? Aê! Anda comigo que você passa de ano. Olha esse comentário. Pera aí, pera aí. Antes disso, antes disso, aproveita pra seguir aí, arroba Casal Espanha, arroba Rede Mais HD. Acompanha a gente lá toda semana aqui na Rede Mais Record. Nós estamos com um programa novo, com temas sobre casamento, relacionamento e a gente faz terapia, mas nem terapeuta a gente quer ser. Não, a gente não é, não é que a gente quer ser, né, a gente não é terapeuta, a gente só é casado mesmo. Tava ruim. Agora parece que piorou. E aí, esses anos de experiência de casados nos permite, né, falar tudo que a gente fala na rede social. Ó, vamos continuar nos comentários. Lê, lê, lê. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. O povo sempre coloca aqui nos comentários dos vídeos que eu sempre tô parecendo com alguém. Gente, eu acho... Gente, eu pareço com um monte de gente. Sabe o que colocaram aqui agora? O Valteir Gonçalves da Silva colocou assim, a mulher é a cara da Maite Proença, só que mais nova. Então tá, vamos lá. Sou parecida com a Maite Proença. Gente, mas cada hora eu tô parecendo com uma pessoa diferente, oi. Olha aqui, ó, esse aqui... Eu queria ter as contas bancárias dessa turma aí, ia ser mais sensacional. Ó, ó. O Yoshitomi Hélio, deve ser Hélio Yoshitomi, falou assim ó, depende do tamanho da panela e o estado da borracha. Ó, a Maria Goretti Alves Silva, eu já li comentário da Maria Goretti em outros programas aqui. Vocês são muito divertidos, continuem assim, parabéns. Ah, que fofo. Ah, que gracinha. Que fofo. O quê? O Adelson Pegama falou assim, a minha ainda tiro dura da minha mulher, pergunte a ela. Gente, aqui ó, tô parecendo com mais uma pessoa aqui ó, olha só. O Hortifrutiquê só. Agora olha com quem que eu tô parecendo. Ela me lembra a princesa britânica Nora da finada Diane. Gente, vocês acham que eu... Como é que chama a esposa do príncipe Harry lá? É Harry? Ah, ah... Então, pareço com essa aí também, gente, olha. A Helena Miranda F falou assim, pior de tudo não é assistir o vídeo, mas sim lê os comentários. Ah, os comentários são os melhores. Ó, a Nani Vasconcelos colocou assim, eita, kkkkk, rindo até 2030. Mas não é tão fácil assim não, viu? Ela colocou a imagem de um sapinho. Hummm. É isso aí. Carlinhos Berto Moreira disse assim ó, parabéns pela coragem de falar dessa panela de pressão, que não corre o risco de explodir. Ó, a Flávia Azevedo, ela escreveu assim, errado que fez o vídeo não está. A verdade é essa, em questão de minutos pra uns, outros já é questão de segundos mesmo. Panela de pressão boa é outro nível. Eita, neném. Agora, olha que a Ariana SP80 disse aqui ó, aqui em casa a carne sai tão molinha que o açougueiro cai num sono profundo depois da refeição. Ai, acabou. A Dilson Quinto F falou assim ó, kkkkk, depois casa então só quando usa panela de pressão e tem filho já era. Vou tentar traduzir o que ele falou aqui ó. Depois que casou, então filho, só usa panela de pressão, nunca usa panela de pressão e se tem filho aí que acabou ou seja. Mas dá um jeito de usar essa panela de pressão. Wellington, mas você lembra quando as crianças lá em casa eram apetitinhas? Gente, juro por Deus. Eu usava panela de pressão do mesmo jeito. Um minutinho. Wellington e eu a gente parecia bandido dentro de casa, a gente escondia, a gente parecia ladrão dentro de casa eu e ele. Sabe, pra poder ter os nossos momentos, porque criança tem a antena ligada gente, tem que ser tudo no silenciozinho, na surdina, que coisa complicada. Aí a gente fugia dentro de casa, a gente ficava brincando de esconde-esconde das crianças, as crianças dormiam e acordavam do nada. Assim, cadê a mamãe, cadê o papai? Aí chorava, a gente voltava, né? Olha aqui, Alessandra. Lembra disso? Você lembra? Eu lembro e eu continuava usando a panela de pressão. Graças a Deus. Olha só. Torres, essa aqui além de tudo é uma piadinha. Olha as minhas piadas quinta série, ó. Ao vivo aqui, ó. Torres Franco Farmacêutico 03 falou assim, como diz o ditado, aí eu quero que você responda, Alessandra. O que é o que é? Entra duro e sai mole pingando. Eu não vou responder isso. Eu respondo. Macarrão. Só pensa bobagem essa mulher minha. Teca Carvalho, na verdade está aqui Vilma do Nascimento Carvalho, ela colocou assim, lá em casa a carne amolece antes de botar na panela. Nossa amiga, que dó doce. Ai, que tristeza, né? Não dá nem tempo de usar. Olha, eu estou adorando os nossos seguidores. O pessoal está aprendendo a piada quinta série, está comigo. Olha essa aqui, a Ana Lúcia. Veja aí, Ana Lúcia Soares 5042, olha o que ela falou. Aqui está igual aquela pergunta. Você prefere sexo ou Natal? Claro que é sexo, Natal tem todo ano. Meu Deus. Meu Deus. Boa aqui, estou adorando vocês. Os comentários, o pessoal já está contribuindo. O que você prefere, Alessandra? Sexo ou Natal? Os dois. A Rita Oliveira colocou que casal top. Ah, obrigada amiga. Um beijo para você também. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Olha só. Não, mas se eu fechar essa aqui primeiro. Ah, vai, fecha. A Dames Mercedes, da Mercedes Maria. É, Maria das Mercedes, o nome dela, com certeza. Ela falou assim, ó. O marada não está dando no couro e a culpa é das mulheres. Nossa. Ô, meu amor, estava tendo outro pesadelo. Panela de pressão, panela VEC, faz comida boa. Nós vamos ficando por aqui. Ah, vamos? Terapia com o casal Espanha. Semana que vem tem mais. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta. Compartilha com seus amigos. Vamos dar tchau lá. Que é nóis. Vamos dar tchau lá. Um beijo. Um beijo, 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 beijo.